Nesse momento de pandemia, milhões de brasileiros têm sobrevivido com o auxílio emergencial de R$ 600. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais aponta que prorrogar o programa é fundamental para garantir a retomada da economia do país. A reportagem é de Daiane Ponte. Desde que foi aprovado em março, o auxílio emergencial já beneficiou 60 milhões de brasileiros. O dinheiro garante o mínimo de renda para as famílias enfrentarem uma recessão econômica aprofundada pela pandemia. O auxílio emergencial tem uma importância muito grande, em especial para a população que está no mercado de trabalho informal. A gente tem uma grande proporção de mulheres, uma grande proporção de negros, que são pessoas que sofreram em um primeiro momento com essa mudança de hábito das pessoas devido à pandemia, para manter algum tipo de renda para essas pessoas. Além disso, o auxílio emergencial é muito importante para pessoas que já eram beneficiárias de outros tipos de programas sociais, como é o caso do Bolsa Família. Mas o governo Bolsonaro afirma não ter recursos para manter o auxílio por mais tempo, e anuncia que pretende prorrogá-lo por apenas mais dois meses. Só que um estudo realizado pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais, mostra que é mais vantajoso estender o auxílio. Em três meses, o benefício tem a capacidade de gerar, dado esses impactos de aumento do consumo das famílias, do emprego e do investimento, ele tem uma capacidade de gerar um desvio de 0,44% no PIB. O que significa isso? Significa que se o PIB cair 1% nesses três meses, ou seja, no trimestre, a renda básica emergencial mitigaria 0,44% dessa queda de 1%. Estendendo o benefício até o fim do ano, considerando constante o número de famílias que estão recebendo, nós temos um custo da política três vezes maior. No entanto, os benefícios tendem a ser cinco vezes maior, isso em termos de PIB e em termos da arrecadação do governo. Com o pagamento prolongado do auxílio emergencial, os beneficiários devem converter essa renda em consumo, pagamentos de contas e tributos, o que a longo prazo deve contribuir para o aquecimento da economia. Grande parte daquilo que é gasto com o auxílio emergencial, ele retorna para o governo, ele retorna para a sociedade em forma do pagamento de imposto, porque essas pessoas estão consumindo, elas estão usando esse auxílio emergencial para pagar o aluguel, para comprar comida, para pagar suas necessidades básicas, então ele é um dinheiro que está circulando. Então, vários estudos têm mostrado que ele tem um impacto muito positivo econômico, nesse momento que a gente deve ter uma crise, a gente já está numa crise econômica, mas que a gente deve ter uma queda muito grande do PIB no ano de 2020, o auxílio emergencial pode ajudar a amortecer essa queda. Além disso, manter programas que garantam acesso à renda pode ser uma forma de superar as incertezas sobre a economia brasileira quando a pandemia acabar. Nós estamos sob calamidade pública, sob o decreto de calamidade pública até o final do ano. Com isso, o governo pode gastar o que for necessário, ele deve gastar, se a intenção é de fato a de mitigar o impacto na vida das pessoas, na renda das famílias e na economia. Estender o benefício por apenas dois meses e pela metade do valor vai mitigar o impacto muito menor dessa crise, tanto na renda das famílias quanto no PIB, e aí, de fato, a arrecadação do governo não vai se recuperar da maneira que ela se recuperaria caso o benefício fosse mantido até dezembro. E nós temos um aprofundamento, uma deterioração das contas públicas, da mesma forma, porque a receita vai cair, já que a receita acompanha a atividade econômica. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.